Você não tem razão Você não tem razão Para reclamar Por causa daquela mulher Nós não vamos cuidar Se ela é sua, só de levar a conseguir Previo que é ser a mulher Do que perder o amigo O meu destino É viver no abandono Toda mulher que eu arranjo Quase sempre sem dono Se ela falasse a verdade Isso não acontecia Francamente, meu amigo Eu não sabia Você não tem razão Para reclamar Por causa daquela mulher Nós não vamos cuidar Se ela é sua, só de levar a conseguir Previo que é ser a mulher Do que perder o amigo Você não tem razão Para reclamar Por causa daquela mulher Nós não vamos cuidar Se ela é sua, só de levar a conseguir Previo que é ser a mulher Do que perder o amigo O meu destino O meu destino É viver no abandono Toda mulher que eu arranjo Quase sempre sem dono Se ela falasse a verdade Isso não acontecia Francamente, meu amigo Eu não sabia Se ela é sua, só de levar a conseguir Se ela é sua, só de levar a conseguir Se ela é sua, só de levar a conseguir Previo que é ser a mulher Do que perder o amigo A CIDADE NO BRASIL